Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês galera? Mais um vídeo no canal Nerds de Android E no vídeo de hoje galera, vamos demonstrar aí como você ativar a economia de dados móveis, beleza? No seu LG K22, então vamos lá para o procedimento galera Se você é uma pessoa aí que usa bastante os dados móveis, essa opção é bem interessante para você economizar os dados Você vem aqui em configurações, chegando em configurações você vai clicar aqui ó, rede e internet Dê um clique e aí você vai vir nessa opção aqui galera, economia de dados, tá vendo? No caso aqui a nossa, tá desativado, aí você vem, ativa e olha aí ó, como é que tá agora Tá ativado galera, beleza? E aqui vem dando explicação né ó Para reduzir o uso de dados, a função economia de dados impede que alguns aplicativos enviem ou recebam dados em segundo plano Um aplicativo que você esteja utilizando no momento pode acessar dados, mas com menor frequência Isso pode fazer com que as imagens não sejam recebidas até que você toque nelas, ok galera? Então, é uma opção bem eficiente aí para poder economizar os dados móveis do seu LG K22, ok? Espero ter ajudado vocês, se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal para dar aquela força e valeu, fui!